Vídeo de uma delegada procurando um cachorro perdido emociona a internet, é isso? Mônica, conta pra gente aí, como é que é? Pois é, Luares, é de cortar o coração, né? Toda vez que a gente tem os nossos melhores amigos, né? De quatro patas que estão com alguma situação em perigo, doentes, ou então quando somem e a gente não sabe onde eles estão, isso desestrutura, né? Qualquer pessoa, qualquer família, e nesse caso é já uma grande conhecida nossa aqui, da TV Record, que está sempre à frente aí na atuação pelos animais, né? De proteção aos animais, é a doutora Cimele, que está aqui ao lado, que agora vem pedir ajuda, né? Luares, será que dá pra gente primeiro assistir um trechinho desse vídeo que ela postou, pedindo ajuda aí pra encontrar o Chico? Calvide, então. Como esta noite findará E o sol, então, rebrilhará Estou pensando em você Onde estará o meu amor? Será que gela como eu? Será que gela como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite Silenciar Raio de sol Vai me levar Raio de sol Vai lhe trazer Como esta noite Aí, o vídeo, né? Que foi divulgado aí na internet, né, Mônica? E até agora nenhuma notícia é do cachorro? Onde está o Chico, né? A pergunta que a doutora Cimele faz há 20 dias, ele sumiu bem no comecinho do mês de agosto, Esse foi o último vídeo que ela postou ontem, ela está sempre movimentando as redes sociais, os grupos de mensagens, tentando, já rodou os bairros, né? Ele sumiu, Aloares, ela estava me explicando que foi depois que ele passou mal em casa, a suspeita era ter se intoxicado ali na hora de brincar com o sapo, né? Teve contato com o sapo e ele estava na clínica, quando ele acabou fugindo, no momento que uma funcionária abriu um portão lá pra fazer a retirada do lixo. E ele estava num ambiente diferente, que ele não conhece, longe de casa, era no setor Bela Vista. Nos primeiros dias, ela andou muito ali na região, chegaram a ver, boa tarde, doutora, chegaram a ver o Chico várias vezes nos primeiros dias. Boa tarde, Mônica, boa tarde, Aloares. Sim, na quinta-feira que ele fugiu, foi dia 1º de agosto, a gente recebeu várias informações nos grupos, pelo Instagram mesmo, que ele foi visto em algum lugar, a gente corria, ele não estava mais lá. E como ele fugiu com curativo, com plaquinha de identificação, gravatinha, as pessoas sabiam que tinha dono, tentavam pegá-lo, mas ele muito assustado, não é um cachorro que passeia sem guia, muito assustado, ele corria. Então, na quinta-feira, a gente recebeu umas seis informações sobre ele, aí isso só foi diminuindo e a angústia do meu coração só aumentando. E, doutora, a senhora que está aí, né, no sexto mês de gestação, a primeira filhinha vindo, a gente fica mais sensível, é muita saudade. A esperança é através de um alcance maior pelos telespectadores. E se ele estiver num outro bairro, se a pessoa às vezes achou o Chico, mas não sabe quem procurar, ele tem alguma característica específica? Vamos falar do Chico. O Chico, ele foi um cachorrinho resgatado por mim com três meses na rua e hoje ele tem dez anos. Então, ele é um caramelo, um vira-lata caramelo na rua, a gente vê muitos. Mas o Chico, ele tem 14 quilos, ele é um médio porte, assim, ele tem um estilozinho de basezinho, ele é meio alongado. Tem as unhas bem pretas, as unhas dele são pretas e como ele tem dez anos, o bigodinho dele é todo branco. Ele tem umas manchinhas na orelha, enfim, né, tem uns vídeos aí do meu filhote e ele é castrado, gente. Isso é uma informação muito importante porque às vezes a coleirinha, a plaquinha, ela pode ter caído, o curativo que ele estava na pata pode ter caído, mas ele é um cachorro castrado. Então, essa é uma informação muito importante. E eu peço que se alguém o vir ou se alguém o tiver acolhido, entrar em contato com a gente. Meus telefones, né? Posso falar o telefone? 62-981-16-7585. 62-981-16-7585. Eu estou esperando ansiosamente essa notícia, né, para eu ter de volta meu cachorrinho. Porque para a gente que perde um cachorro é muito triste, assim, é complicado. Doutora, é um cachorrinho dócil, mas a senhora acredita que apesar dessa docilidade, ele pode estar com muito medo, muito assustado, aquado, numa situação difícil até de alguém tentar resgatar. Isso, ele é dócil, mas ele é medroso. Ele é um cachorro que tem muito medo, tanto que as pessoas que o viram tentaram pegá-lo e ele correu. O que a gente... E eu escutei várias histórias de cachorros que se escondem em matas, né? Ele pode estar escondido em alguma mata, algum lote baldio. Eu escutei histórias de cachorros que cavaram um buraco e ficaram por 30 dias ali com medo das pessoas. Então pode ter acontecido isso, eu acho que é mais o perfil dele. Mas ele também, se ele tivesse acolhido, eu acho que meu coração até ficava mais tranquilo. Mas eu acredito que ele possa estar em algum lugar e que esse apoio de vocês possa chegar na pessoa certa. Eu tenho orado muito. Em quantos bairros, em quais regiões a senhora já teve notícia dele? Ele foi visto no setor Bela Vista, onde ele fugiu, no Marista e no setor Bueno. No setor Sul também tivemos uma notícia ali na Praça do Cruzeiro, mas nessa região do Bueno mesmo. E infelizmente, desde o dia 6 de agosto, não tem mais nenhuma notícia dele. Mas não perde as esperanças, né doutora? A gente tem fé aí que a partir dessa divulgação, outras pessoas que às vezes podem ter encontrado o Chico, entrem em contato com você. Isso, não perca a esperança, mesmo porque eu ouvi essas histórias que eu te falei de 30, às vezes até 40 dias de animais que se perderam. E eu tenho certeza que ele vai voltar pra mim. E o Chico não era um fujão, né? A senhora estava me explicando. Ele era um cachorrinho comportado. Deve ter sido porque estranhou mesmo o ambiente onde ele está. Isso, ele nunca foi de fugir de casa. Ele é um cachorro de sofá, gente. Ele é um cachorro que gosta de sofá, de dormir. E eu imagino que o ambiente estranho, quando ele viu um portão que pra ele era alegria e passeio, ele pensou que seria a hora do passeio e acabou saindo, né? Infelizmente, agora ele está aí, sofrendo. Doutora, e você tem outros cachorrinhos em casa? Estão sentindo a ausência do Chico? Ai, a gente tem mais quatro, além do Chico. Outro dia eu estava ouvindo o vídeo do Chico na clínica, que ele está dando uma choradinha. Meu cachorrinho que fica mais com ele, ficou procurando por ele. Assim, pra gente é terrível, né? Dez anos de convivência, né? A gente tem muito amor pelos nossos bichinhos. É uma situação difícil, né? Uma situação que deixa a gente muito abalado. É, a gestação já deixa a gente mais sensível, né? E eu, assim, sou apaixonada em animais, né? Tanto que peguei o Chico na rua. Então, assim, quando a gente se depara com essa situação, é pior do que a perda de um animal, no sentido de que eu não me permito, mesmo com as pernas inchadas, por exemplo, de não procurar por ele. Eu não me permito descansar, porque a gente tem a obrigação mesmo de procurar por ele. Sentindo que é aquela coisa do cuidado, né? E pedindo essa ajuda. Vamos ver se, em breve, eu tenho certeza que o Chico ainda volta aí pra conhecer a Giovana. Sim, ele vai chegar, a Giovana vai puxar o rabinho, a orelha dele, e ele precisa voltar pra conhecer essa irmã dele. Eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza. Eu sinto que ele tá vivo e eu espero, realmente, que a partir de agora, né? Com esse alcance, as pessoas olhem pros Viralatinhas Caramelos, entrem em contato com a gente. A gente tem ido em todas as pistas. Tem um grupo de mais de 100 pessoas no WhatsApp me ajudando a procurar pelo Chico. São pessoas, assim, extremamente dedicadas. Eu falo que Deus colocou pernas e olhos a meu favor, porque as minhas pernas já não estão conseguindo carregar meus 8 quilos a mais. Muito obrigada, doutora. A gente fica, então, nessa torcida, né, Aloares, mostrando essas imagens do Chico, todas essas características, o lugar onde ele acabou fugindo, né? Onde, por onde ele pode ter sido visto pelas últimas vezes. Então, vamos lá, vamos torcer pra, daqui uns dias, a gente vir aqui trazer uma ótima notícia. Tomara, né? E, de repente, alguém resgatou, levou para algum abrigo, para alguma ONG, né? Alguém tem alguma informação? Esse é o Chico, né? O cachorro que está desaparecido. Se você tem alguma pista, viu, sabe onde ele está, é só ligar aí, ó. 981-16-75-85. É o telefone para você ligar. Obrigado, Mônica. Vamos torcer para que logo, logo cheguem notícias sobre o paradeiro do Chico, né? E eu vou fazer aqui, Mônica, uma confissão. Na chácara tinha alguns animais lá, né, que a gente não estão lá mais com a gente. E eu já sinto falta, viu? Estou procurando agora um outro animal para colocar na chácara, para que a gente possa ter esse mesmo carinho. Chegar e já ir fazendo festa com a gente, né? Estou procurando um cachorrinho já mais crescidinho para a gente já colocar na chácara também. Obrigado, viu, Mônica?